O vaqueiro é o meu Brasil Já tá tudo combinado pra o final de semana Eu vou pra vaquejada, correr boa e tomar cana A galera já sabe aonde é o paradeiro Vai ter revoada no caminhão do vaqueiro Black red ou de pá, mulher adentrando o clima Fica tudo doido quando eu entro na pista Encosto na cancela e falo pro louco Ponto que fura, deixe seu like Não esquece do like não Chegou Hoje eu tô na mais de pra derrubar por o chão E a revoada vai ser no meu caminhão Aperto o protetor e manda só no ar Aperto o protetor e manda só no ar Hoje eu tô preparado Hoje eu tô na vibe pra derrubar por o chão E a revoada vai ser no meu caminhão Aperto o protetor e manda só no ar A galera já sabe aonde é o paradeiro Vai ter revoada no caminhão do vaqueiro Black red ou de pá, mulher adentrando o clima Fica tudo doido quando eu entro na pista Encosto na cancela e falo pro louco do O meu nome é vaqueiro e escuta o recado que eu dou Aperto o protetor e manda só no ar O que manda só tá o gato e meu nome é pronto Hoje eu tô preparado Hoje eu tô na vibe pra derrubar por o chão E a revoada vai ser no meu caminhão Aperto o protetor e manda só no ar Eita menino, os vaqueirozinhos aí Vaqueiro menino tá feito pra pegar mesmo Bora aqui pro desmantê-lo arrocha o nó Manda um alô aí, manda um alô pra equipe vai Alô pro Elim, alô de desmantê-lo Cuida, show Aí ó Oi legal Bora Márcio Bora, bora, bora Bora neguinho, arrocha o nó Bora, bora, que é só pra iniciar aqui né não Romarizão Tá iniciando aí os mirinhos né, os mirinhos Os mirinhos, é Os dois boi né É né Primeiro já pegaram bem no enreirinho o povo da Racamaga Foi Pega e bota lá pro mesmo né Pega e bota lá pro mesmo Pega e bota lá dentro mesmo Pega e bota lá dentro mesmo Pega e bota lá dentro 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 Avanha e trofé de ouro Só tem mais Deus e mais nada Como é o nome do vaqueiro? Desce o maior dia do velho santo Desce o maior dia do velho santo Ah, é? Olha o pai dele ali, ó Show, papai Valeu, garoto Arrocha não agora Agora tu sai aí no carro, vai Eu quero dar uma paulinha aí, meu pai O pai tá falando aí Quando eu tiver um Quando tiver um, dois, dois, um, set Ah, é? Quando tiver maior, né? Pra dar uma carreira no gado, né? Tá certo, agora tá pequenininho Agora não dá certo mesmo, mas depois dá Quanto? Seis anos Seis anos aí, pessoal, seis anos Valeu, minha joia Diretamente aqui da parada De São Gonçalo do Amarante, ó Show É isso aí, junto com o vento de chulapa Vem descendo, vem trabalhando Vem, meu carvalho Vem montando o cristal eternale Produto eternale Vem pra faixa, faz a volta Tranca nos dedos da mão direito O boi desequilibre cá Valeu, boi Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela e vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Eu abro a cancela e vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Olho pro chão E vejo o céu Anoitecer O campo tetel Morena linda Acabou meu coração Eu meto a cara no mundão E só vivo pensando nela Eu vou pra vaquejada Só penso nela Arrebou ele lá, arrebou ele Vamos, homens Cuida, cuida, cuida Vamos dormir Diretamente aqui o homem Da equipe Aras Bezerra Olha, ó Arrancha aquele Fala, seu Maurício aí Começa a premiação aí Eita, negócio é arrochado Quatro prêmios, viu meu filho Primeiro, segundo Não, primeiro, segundo, terceiro e quarto Show Eu vou te misturar Quanto, quanto, quanto Quanto, Ralu? Quinhentos, quatrocentos, trezentos, duzentos Pronto E oito troféus Cada prêmio dois troféus Olha aí, show E é lindo Nossa Senhora é parecida e o retato do carro Pronto Vou mostrar já já Show, papai É lindo mesmo, hein, pai Show Pô, manda aí um abraço aí Pra toda vaqueira mãe de São Gonçalo do Amarante Manda Eita, meus amigos de São Gonçalo do Amarante Um abraço pra vocês todos Toda região Toda região aqui Ceará Show Deus quiser, estamos juntos e misturados É isso aí E aí, meu filho Show, brigadão E aí, meu patrão? Bora, vaqueiro Vaqueiro desenrolado E aí, vaqueiro Bora, bora Deixa eu ver se não dá pra ver Deixa eu ver aqui Um minuto, é? Um minuto e quinze? Um minuto e dezessete Vai passando aí, pessoal Show, meu filho Show de bola Tamo juntos, papai Vai ver o vaqueiro voltando, menino Vamos ver o tempo do homem Vamos ver o tempo do homem Cadê o tempo do homem? Olha aí, louro O tempo do homem Um minuto e quarenta e um Um minuto e quarenta e um, olha aí Show Tá aqui o casque de bala, olha Bora, casque de bala Arrocha, vaqueiro Acuta o guirrura, menino Bora, que amanhã nós estamos todos no YouTube Olha, vaqueiro aqui Olha, seu Pedro Isaú, meu patrão Show Bora, louro Bora, vaqueiro Tu já pegou algum boi Já, oi, vaqueiro Não, só na panela Bora, bora, bora Os homens aí, os homens Diretamente da parada aqui Só com o Salamarante E aí, tá gostando mesmo da brincadeira aí? Tá só o filé, meu amigo Melhor, melhor do que aqui não tem não É bom demais, né? Tudo na paz, né? É, porque aqui todo mundo pega Graças a Deus Todo mundo pega Isso aí Show Bora, meu amigo Zé Ivan Vamos aqui Show, meu filho Diretamente do Diretamente do Paracru Aí, é Paracru? Não, é só noção Muriti 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 Muriti, camarão Camarão Trouxe nem um camarãozinho pra nós, não? Trouxe, não, só a cabeça E é Olha aí, ó Aqui é um dos melhores corredores aqui de São Gonçalves O Joque Galeguin Diretamente aí das carreiras de cavalo Lembra, meu filho? Manda um alô aí pros colegas aí que participam Sempre participam contigo, das corridas A parra é muito ainda, né? Mala aqui pra aquele menino lá da Parai Pabu Claro O Julinho É, é isso mesmo Um abraço pro Julinho aí e pro Julien também Pronto, tamo junto Show, meu filho É isso aí, um abraço pra vocês todos Tamo junto Tutu que fura Carralão aqui, ó Pichãozão bonitão Olha aqui o homem aqui, voltando aqui, ó Chegando aqui, meu patrão E aí? Grande venta de chulapos Sou seu fã, meu chapéu, viu? Na hora, cara Assista aí quase todos os seus vídeos Não vou dizer que é todos Aí eu vou estar mentindo, né? É verdade Mas você é meu fã Você não é chutei não Eu sou seu fã Aqui é dentro do like, não tem perigo Show Vai mandar um alô aí Tô prestigiando aqui o compadre Maurício Que tá aniversariando hoje Fazendo essa brincadeira de pega de boi no mato Mais uma vez aí, né? Aqui é o compadinho Desejo muito Desejo um dos anos de vida a ele Amém E a nós todos Para que nós continuem aí Participando dessas brincadeiras maravilhosas, né? E você, meu amigo, véi Tá de parabéns aí pelas filmagens aí Pelo seu profissionalismo aí, viu? Show Abraço a todos os carreiristas e pradistas do nosso Brasil inteiro, viu? Show Para os joguinhos aí, para os carreiristas aí em geral Show, meu filho, muito obrigado Show Isso aí, muito obrigado Alô, vaqueira, meu bom geral Vamos à Barra do Juá Dias 14 e 15 de setembro Dia 14, vamos ao nosso amigado Demi e de onde o vaqueiro Dia 15 é filhozinho, petrônio, placido e pisado de luz Antônio Geraldo e Luiz Convido todos os vaqueiros do Nordeste brasileiro Lá pra Barra do Juá E é agora, dia 15 de setembro E tem 30 boi de 500 pra os vaqueiros pegar E é agora, dia 15 de setembro E tem 30 boi de 500 pra os vaqueiros pegar E Antônio Mariano e sua esposa Maria e seus filhos com alegria vão receber quem chegar E Geraldo Mariano e sua esposa Antônio Eita com os seus filhos e a gente todos vão organizar E Geraldo Mariano e sua esposa Antônio Eita com os seus filhos e a gente todos vão organizar Eita com os seus filhos e a gente todos vão organizar Ei, barraco lá Vai longe Bora meus amigos, bora, bora, bora Deixa o like aí No canal Venta de Chulapa, pra toda vaquerama Cultura e fura, papai Bora, 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 deixa o like Quem não for inscrito aí, se inscreve Deixa o comentário aí pra nós Olha o troféu como é lindo aqui Quatro prêmios, cada prêmio tem dois troféus Nossa Senhora Aparecida é a coisa mais linda Só o seu pobre, mas ele gosta das coisinhas bem bonitinhas É isso aí, lindo, lindo, lindo Show de bola Estamos juntos e misturados Coisa linda Nosso amigo Maurício Aniversário do Sr. Maurício Nos parabéns aí, Sr. Maurício Muitos anos de vida pro senhor E pra toda vaquerama que está aqui presente Brincadeira linda aí, ó Cheio de gente aí, graças a Deus Tudo assistindo Vai mais, vai mais E aí, raqueiro Já correu quantos já, raqueirinho? Ainda não Correndo não? Ah, então já correu, né? É o último boia de vocês? Não Dos mirins? Diz que é, mano Valeu Bora, meu filho Aqui o homem aqui, ó Um dos melhores pegadores de gado aí De pega e de boi no mato Lá do nosso querido Sítios Novos Calcaia, Ceará, Brasil Fazenda Grosrila Fazenda Aldeia lá Show Manda um alô pro... Alô pra galera lá Do meu patrão Buxu Da equipe toda lá Acaba junto com misturado Bilocutor Bilocutor Acaba diferente aqui, mano Pro original Alô pro meu irmão Vitor Cardoso Original Vitor Cardoso Show Bora, Vitor Cardoso Originalzinho Tá aqui, meu amor Show Não faz boicinha não Tá boicinha Tá aqui, tá aqui Tá aqui Ó meu amigo Negoton aí, ó Negoton Um dos coroas vaqueira aí Que ainda tá Pegando gato nativo ainda Que só um salário Diferente não Estranho, viu? É, não é? Aí tá aqui, ó Tá aqui Esse aqui Ó o Ié, o Iézinho, ó Esse aqui, meu filho Não espera puxar boi pro rabo Não, ele rola logo Não quer se fosse assim É, não Aí é desenrolado E esse aqui Eu vou te dizer uma coisa É, isso aí Esse aqui Eu vou te dizer uma coisa, viu? Aquele neto de vaqueira Deixa aí os comentários aí Pra quem quiser responder aí É De quem que esse meninozinho é neto, viu? Pois é De um dos melhores vaqueiros De todos os... Filho 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 Filho, filho Filho Eita menino Bora, Leozão Manda um alô aí pro pessoal aí Agradece aí, ó, negada Manda um alô aqui pro meu amigo Alinha Meu primo, nega André Cuida E agora em setembro nós estamos na pega de boi Agradecer lá no Paramotício Deus quiser o nosso É isso aí E só agradecer mesmo Todo mundo que compareceu A nossa pega de boi Tá tudo show até agora Que você empate até o final, né? Graças a Deus Agradecer a você também que compareceu Show? Show E o aniversariante Olha lá vem o cavalo Segura o cavalo, né gadinha Bora, lá vem É, equipe Pesadelo do gado, ó Vamos ver o garrote Vamos ver o garrote Cara branca Olha o cara branca O pau Olha o garrote Olha o Paulo, olha o Paulo Ele mandou Você é errado Vamos pegar O boi vai parar O boi vai parar Arraimboi 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 Olha o coiso Eita menino Uma mão da pente! Vinhadão! Para a roxinha! Vinhadão! Vinhadão! Olha! Esse nós pegamos! E aí o Vinhadão deram coxa aí no cabo aí Eita menino! Pessoal, eu não corro muito aqui porque o pessoal disse que é cheio de buraco de pebo aqui para a gente pisar dentro e levar uma queda aqui é na beira de praia é só no ariscozinho, bem molinho eles cavam buraco e cavam ligeiro, formigueiro também deixa o like aí deixa o like no canal Vinhadão! Quero agradecer também a Vaquerama Fazenda Cana Verde lá de General Sampaio que nós estivemos ontem lá fazendo a cobertura do evento do meu amigo Clécio é equipe Boi no Chão e todos os familiares aí do seu Clécio dos Vaqueiros né? Muito obrigado! General Sampaio, um abraço para vocês todos aí do canal Venta de Chulap tamo junto o canal da Vaquerão lá vai agora o Vaqueiro Romário lá vem lá vem ó o Vaqueiro Romário tá com o gibão lá ó e o outro menino aqui esqueci o nome do homem vai me desculpando aí hahaha o ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá, vamos lá. Quanto? Quanto? 29 segundos, 88 Show menino Romaro e Hugo Romaro e Hugo, é o Hugo Raqueiro Eu botei 40 segundos, mas aqui foi 20 e poucos segundos O senhor retorna no momento Foi verdade Diz que era uma máquina em cima de outra, na realidade foi duas máquinas Cada uma em cima de uma Romaro e Hugo E Hugo Raqueiro Filho de seu Zequinha Do Chicute Um dos melhores Raqueiros de todos os tempos De toda a região, é o seguinte Acabou falando sobre meu filho O tempo do Zequinha do Chicute Eu não cheguei a alcançar não Não conheci não, mas meu amigo velho Não era homem de andar procurando rastro de gado Não, tem essa informação Meu filho conheceu? Conheci, eu conheci Não morreu não, apenas mudou Mas era homem de boi aqui da região Maurício Esse aqui já correu boi Hoje não, hoje está comendo boi Maurício Um beijo Um beijinho Nós vamos agora para você Obrigado meu filho Olha Leonardo Bora Leonardo Os dois, o aniversário dos dois O aniversário do Leonardo como é que eu fico nessa história olha aí como é que eu fico na história de um diabo feio desse aí perto de um diabo feio desse aí só alegria, só alegria pessoal só brincadeira aí dos meninos aí show bora Romarzão e aí pegaram, pegaram ligeiro, foi? foi com certeza tá todo mundo em paz amém é o que basta né isso meu amigo velho isso aí, o Raqueirozão aí e o Romário diretamente lá do mar a equipe manda boi ó o Raqueirozão e a sua exposição e a sua exposição com os seus filhos organizam e não deixa nada faltar e essa é a terceira festa que eles estão organizando no Parque Zé Mariano lá na Barra do Juá E essa é a terceira festa que eles tão organizando No Parque Zé Mariano, lá na Barra do Joel E as chefes da família, Dona Rita e Mariquinha E essa família todinha é uma família exemplar Tem o prazer de organizar mais uma festa de gato E o povo tão animado e com certeza vão pra lá Tem o prazer de organizar mais uma festa de gato E o povo tão animado e com certeza vão pra lá Tem Orlando, Mariano e seus filhos do seu lado Já estão juntando gato e são os vaqueiros de fé É Pedro, Dédrio e José e Ando em Cavalo Zelado Também pega boi, vexado... Pois é isso aí, Vaquerão! Isso aqui foi mais uma pega de boi pra vocês aí Espero que você tenha gostado Quem gostar aí, deixa o like, comenta, compartilha E quem não for inscrito, se inscreve no canal Venta de Chulapa, o canal da Vaquerama Um abraço pra vocês todos Hoje a pega de boi foi aqui na Parada Aqui no São Gonçalo do Amarante, Ceará É isso aí O aniversário do nosso amigo Maurício e Léo Vaqueiro Um abraço pra toda Vaquerama Tamo junto Tô que fura Show!